bora bora pra nossa... pro nosso local de teste com a comp mais... estranha, eu diria Karim primeiro move, Kimimaru segundo move, Suigitsu e chamas Ah, eu vou clicar aqui Mano, o que você acha da crescente geral de força do Naruto online do nada? Ah, não é bem do nada, né? Salve pro Leo Não é bem do nada, né? Tive o sistema de coletar, né? Que interferiu muito na gameplay da galera Eu praticamente... nossa, eu fiz merda Tá Vamos ver se a Karim é tudo isso mesmo Hum, ta bom Caralho, a Karim ta com 93k de vida 94 praticamente Deixa eu diminuir aqui o chat Ah, vai O coletar novo quebrou... não é que quebrou, mudou bastante a gameplay Eu vou aqui no Kisame dele Nossa, eu fiz merda Mesmo assim eu vou no Kisame No... no... como é que é o nome? No Kakuzu Mano, interessante o dano dela Eu vou aqui no Kisame Ah A pimenta causa dor? Como assim causa dor? Ixi, acordou uma dana Caralho, olha o dano Salve a Oi Eu gosto de fazer no último andar Esse local de teste Que é só ficar clicando no meio dos negócios Que você acha alguém Depois que você pegasse a chavinha I don't hide, vou pegar esse aqui I am the flash Me caça não Fechou Esse sistema do coletar Foi a atualização que teve em dezembro Tá O auxílio acabou Ah sim, do bug do lingote Foi uma atualização de dezembro Que aí o O bônus de força E atributos Ele vem agora dos ninjas Que você tem E das estrelas dele E do despertar dele Tá ligado Então quem tinha bastante ninja Nível 5 estrelas Totalmente despertado E tudo mais Ganhou muito FC E eu ganhei Por exemplo 239k Ah, tem que dar um carinho Mas eu não sei se a pimenta causa dor Pegar um Mephisto Pegar um Mephisto aqui Mano, até que o daninho é interessante Mano, até que o daninho é interessante Até que o daninho é interessante Deixa eu pegar o cara E aí a gente pula direto Salve de bala Nossa 30k no servidor 147 O que ele tá fazendo? Mas vamos pro próximo Ela não dá Ela não dá aquela queimação Na língua Ah, mas depende da pimenta Olha o Belen Olha o Kawaki Salve pro Nagato De novo Calma aí Aqui ainda não tem chave de ouro Não é verdade Oh Cliquei no cara antes O que é isso aqui? Oh, Blaze E essa skin do main do Kawaki? Nossa, eu nem reparei Nem me toquei Olha a pistoleta Tuk Ah, eu não tenho pergaminho Ah, mas já dá pra subir pro próximo andar Então bora Tô quebrado Ali Deixa eu ver se eu acho mais alguém Aqui Achei um Ceifador Ali É, o dano dela é alto Vai pra caralho Vai pensando bem Boa Ai, vamos ver o daninho É isso que nós quer Será que tem mais alguma luta aqui? Aqui, ó Pega esse Darkness Tá Deixa ele soltar Deixa eu pular propaganda enquanto isso Nossa, amigo Você irá se arrepender Segura o veneno Se eu fosse fazer Despertar Putz, pior Porque essa Karin Não precisa de despertar Ela já é roubada Por natureza Agora eu começo a pegar a chave de ouro Acompanhe mais rápido Opa, missiva da água Aí sim Aí eu dei valor Mais uma chave de ouro Vamos ver se a gente acha alguém aqui Ó, o Darkness já foi Aqui, ó O Wendel 7 O que é isso? Opa O esquema vai ficar aqui, ó Vou pegar o Full Buster Ah, ele tá com coisa Belém, não Vou pegar o Belém é sacanagem Ah, vou gastar a chave de ouro Aproveitar, né Já tô aqui mesmo Ah, tem alguém aqui? Ah, vou pegar o cara aqui Só pra eu pular de andar, tá, gente Aí a gente não precisa se preocupar mais Em sair lá do Pô, TQ é uma compa que dá bastante escudo Caralho, 72, cara Vou pegar o Wendel aqui Aí a gente já pula pro próximo andar Caralho, o Naruto sobreviveu Vai tomar a aguita Play Beleza Vamos pro próximo andar já Começar a pegar as chaves É, eu trampo de casa, né Então Não mudou nada, o Adrien Opa, outro pacote de missiva Aí eu dou valor Beleza Beleza Deixa eu ver quem que tá aqui já Ah, tem pouca gente ainda O Ironhide, né, tá aqui Capitão Segui gostoso Ahn Iks Acho que eu cliquei no Ironhide, é Ops Cliquei errado Ué, não consigo clicar no combate Ops Ué Bugado O chat, como vocês podem ver Mano Vou arriscar, hein Mano, 100k, velho Esse pai eu fiz uma merda gigantesca Mas bora Nossa senhora Ironhide sem dano nada Olha o dano que ele vai me dar agora Se resetar o Naruto dele, eu tô morto Ah, não pode digitar Nossa, como é que Merda, hein Olha lá Nossa, fodeu Olha o dano Nossa senhora O bom é que a Karin se cura, né Ah, mas não dá, mano Contra Naruto Nossa Olha o daninho que eu levei Sabe quem viu a Kurenai nova? A Kimono Kurenai Kimono, né O Ban Ah, ela é bonzinha até Dá pra usar ela Mano Mano Legal essa comp Com o Kakuzu Nossa Opa, já liberou Aproveitar que a galera ainda tá subindo Já pega aqui Não sei não Acho que deu ruim Talvez Pegar meus selos do sol Provavelmente já encheu, né Então eu vou usar pra Pra pegar humor Pegar mil de humor Ah, já tá acabando a premiação Ah, eu ia pegar o Rolex Será que não tem mais ninguém, mano? Ah, o Magic não IKS Só esperando Kawaki Aqui Aqui tem um É, perto Mano Os únicos dois perto do Ironhide É o Fairplay E o Al Capone Só Caralho, aguentou Capitão Capitão, tem esse aqui Sirelzing Opa, aí sim Valeu A partir da semana que vem Vai ser só na Twitch Vou fazer só na Twitch Não vou mais fazer no YouTube Não O YouTube só Me bloqueia Só dá as coisas E tudo mais É foda Tem alguém aqui, ó Tem alguém aqui, ó Não Ai, vai não hide, me clicou O YouTube tá Tá, tá sim Mas, tipo, mano Qualquer coisa que Mano, eu não posso falar Nada sobre o que tá rolando aí Dessa doença maldita Eu posso falar isso Doença maldita Mas não posso falar o nome Nem nada Que eu já tomo Desmonetização, tá ligado Mano, não dou dano No Ironhide, mano A resistência elemental dele Tá Absurda Ele vai resetar Dei quatro ataques Dei quatro ataques básicos Player Não sei, Odin Não sei Tá Mas Não pode ficar falando No YouTube Não sei Não sei Não sei É, é foda né, mano agora que eu vi que a vida do Ironhide tá cheia né Tá louco velho Naruto do Ironhide tá 5 estrelas fundo despertado tá gente Aí agora lotou do jeito que eu queria Deixa eu pegar minhas chavinhas E aí eu vou ficar clicando na muvuca aí Então Adrien por isso que eu vou só fazer na Twitch Que lá a burocracia não é tanta tá ligado Lógico tem uma burocracia e tudo mais Mas eles não vão me barrar por estar ouvindo uma música tá ligado Por aí vai É, mas é o Ironhide né velho, é difícil até aguentar ele Mesmo com o Kimimaro, você viu que o Kimimaro apanhou igual Ah perdeu? Boa Vamos ver se vai Ossada neles Vou ficar clicando aqui na meiuca I Am you I am you Opa Quebrado de garros primeiro move Caralho, aí sim Briga do conteúdo Mas o Adrien, o único ninja que vai bater de frente mesmo com o Naruto é o Obito Jinchuriki, tá? É o único. O resto você esquece. Opa, ganhei um pegaminho. Eu já enfrentei esse cara, né? Pra porra. Cuidado. Nossa, eu peguei o Rafa. Sobe pro Rafa. Caralho. Deixa eu pular a propaganda. Acho que eu não preciso mais gastar as chaves de ouro, né? Acho que eu já peguei toda a recompensa do evento. Só pegar o dinheiro mesmo. Ah, na verdade dane-se. Vou ficar clicando aqui na meiuca. Aí, achei alguém. Puta merda. Peguei o mesmo cara, gente. Que história é essa? Ah, do Lamina? Eu não sei muito bem o Adrien, mas ele tá parando de jogar, Naruto. Tá só jogando Call of Duty agora, Warzone, tá ligado? Mas eu não tô muito ligado não. Nossa, o cara vai roubar meu chakra todo. Na verdade, acho que não é que ele vai doar, ele vai sortear a conta. Mano, que compensa, velho. Amém. Eu vi, eu acompanhei todo o show, toda entrevista ontem. Match querendo me matar, ô louco. Ganhei do FURIA, boa. MRF. Tá porra. Bom, vai acabar já. Mas mano, até que não foi de tão ruim. Gostei da Karin como primeira move. O ruim é que ela depende dos chamas, né? Pra ter o chakra. Apartamento ou casa, qual o mais vantajoso? Apartamento, né? Obviamente. Não tem ninguém pra lutar, velho. Mano, não tem ninguém pra lutar, velho. Mano, não tem ninguém pra lutar, velho. Não tem ninguém pra lutar, velho. Tá todo mundo com escudo nisso aqui. Não tem ninguém pra lutar, velho. Esse eu pego. Salve, Eric! Nossa, o nada todo dele tá tão cudo, velho. Não tem ninguém pra lutar, velho. É verdade, né? Não tem ninguém pra lutar. Ah, oi. Não tem ninguém pra lutar. Mas tem ninguém pra lutar. Tá tudo isso. Não. Um, oi. Eu acho que o jogo deveria criar uma B10, mas aí vai faltar a gente né, aí que tá, vai faltar a gente para um dos lados. Bom, acabou o evento, vamos ver se a gente... Caralho, quase um milhão de força, velho. Oi, Edias, foi mal. Salve, Edias. Oi, Edias. Oi, Lu. Ah, Miguel, você quer o João Frango? Ué, que toda hora tem gente mudando de nome, eu nunca sei quem é quem, velho. Foi mal, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.